Fala aí pessoal, e sim galera, chegou novos itens aqui no Roblox pra você tá resgatando 100% de graça, isso mesmo E nesse vídeo aqui, eu juntamente com a Lilazinha aqui, a gente vai pegar esses itens junto com vocês Porque eu ainda não peguei, então vamos tá indo lá pegar galera, mas enfim E ó, se você gosta né, desse tipo de vídeo, já vai deixando logo aí o seu joinha, beleza? E obviamente, compartilha pra aquele teu amigo que também gosta de ganhar itens grátis no Roblox Eu tenho certeza que ele vai ficar muito, mas muito feliz, mas enfim, bora que bora que então rapaziada E o seguinte, bom, eu gravei bastante vídeo falando sobre, e Lilaz, vou mostrar aqui pro pessoal aqui uma parada nova Porque pessoal, basicamente né, eu gravei bastante coisa que veio, coisa nova aqui Mas não é isso que eu vou mostrar aqui hoje, beleza? Não é isso que a gente vai tá pegando hoje Porém, eu vou tá mostrando pra vocês ali, fechou? E ó, se a gente vier aqui, pode ver pessoal, que aqui em cima acabou de entrar em Progress Ou seja, pessoal, isso aqui, beleza? Tá basicamente sendo lançado, possivelmente vai tá sendo lançado hoje Ou talvez essa semana, beleza? E ó, deixa eu tá fazendo um parkour aqui ó, se liga hein, ó, ó Blau! Aê! E esse evento né, que vai tá rolando aqui, a gente vai tá conseguindo pegar esses itens aqui que eu já mostrei pra vocês no vídeo passado Mas ó, são outros itens que eu tô mostrando pra vocês aqui hoje, fechou? Tá chegando muita coisa nova esse mês de fevereiro, muita mesmo Então fica ligado no canal, velho, porque a gente sempre traz aí todas as novidades pra você Beleza, meu parceiro? Mas enfim, rapaziada, bora que bora que então Deixa eu resetar aqui, Lido, eu vou resetar, vou voltar ali pro spawn Tá, vou resetar, que agora galera, eu quero mostrar pra vocês esses novos itens São dois novos itens, beleza? Que tem aí Fora esses aqui né, porque aqui tem 10 itens grátis Então fora esses, são mais dois, se eu contasse com esses ia ser 12 Mas enfim, eu não tô conseguindo reiniciar, velho, pera aí Deixa eu vir pra cá, deixa eu reiniciar Ok, foi? Aê, agora foi Mas enfim, rapaziada E basicamente, ó, já pra mim, já de início, né, já pra mim falar Nesse vídeo aqui, vou tá escolhendo um de vocês aí Pra tá ganhando, beleza, pessoal? Aí até 20 Robux, fechou? 20 Robux Eu vou tá dando Robux aí pra algumas pessoas Nesse vídeo aqui, vão ser 20 Robux Lembrando, beleza? Pra você poder comprar aquela roupa ou alguma coisa aí que você queira Fechou? Eu sei que não é muita coisa, mas eu sei que muitos de vocês aí Gostam, né, desses sorteios E o seguinte, pra você participar, basta deixar o like, ser inscrito E comentar aí embaixo o hashtag Zappa250K Juntamente com o seu nick, beleza? Mas enfim, lembrando também que você tem que tá entrando aí No nosso grupo do Roblox Que tá aí na descrição, velho Senão você não consegue receber o Robux Mas enfim, pessoal Esse aqui é o evento É o evento David Guetta Né, eu já fiz um vídeo aí mostrando alguns itens pra ele, né Só que, tipo, não liberou ainda Porque não chegou na data do evento Os itens que liberaram, por enquanto São estes dois Isso aqui eu não sei o que é Deixa eu pegar isso aqui pra mim ver Ah, isso aqui Poxa, isso aqui fica no ombro? Ah, com a minha animação ficou meio estranha Com a minha animação ficou meio estranha isso aqui Fica no ombro isso aqui? Ah, não, isso aqui eu não gostei Ah, fica se mexendo, que louco Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é uma mochila, velho Essa mochila é muito legal E, pessoal, bom Esses itens aqui estão dizendo que vão ser muito raros Por conta que o evento aqui do David Guetta vai ser um show Beleza? Vai ser um show Que vai estar acontecendo em somente dois dias, velho Somente dois dias Vai ser dia 4 e dia 5 de fevereiro No caso desse mês aqui Só vai estar acontecendo em dois dias Então quem não pegar os itens em dois dias Já era, vai sumir, ó Bum, evaporou Beleza? Então, cara Estão falando que os itens vão ser raros Então eu aconselho você mesmo que não goste Vai lá e pega E a gente vai estar aprendendo como que pega aqui agora, ó E esse aqui que é feinho Music Notice Page Bundle A gente tem que pegar Entrando no portal e completando os eventos de parkour Dentro do mapa, né? No caso E esse outro aqui, que é essa mochila muito louca Titanium Jackpack How to get A gente tem aí que completar também um parkour Beleza? A gente tem vários parkours A gente tem que completar um parkour E entrar na Archer's Land E voltar e encontrar as torres verdes Pra obter esse item É, uma parada assim Beleza Então vamos estar entrando aqui, Lila Vamos tentar participar aí Desse evento Tentar completar essa parada aí de Como que é? De parkour Eu acho que é isso, né, rapaziada? Então bora aqui, bora aqui Lembrando Que basicamente É só você ir no Roblox E pesquisar David Guetta Event Que vai estar aparecendo pra vocês, beleza? É só botar o vídeo Pausar Ver o nomezinho E jogar lá Certinho Fechou? Mas enfim E pra onde que a gente vai aqui, Lila? Eu tô meio perdido, hein? Pra onde? Que parkour? Pra onde que a gente faz o parkour aqui? Será que a gente tem que entrar nesses portais aqui? Eu vou entrar nesse aqui, ó Vou entrar nesse aqui Deixa eu ver Entrei Ah, não é portal É luz, só Beleza Ah, é pra lá Será que é pra aí mesmo? Então bora Bora Oxi Ok, apareceu umas paradas aqui Tá falando sobre o show Vai ser na data Vai ser as 4 horas da tarde Na hora As 21 É, 21 horas da noite 9 horas da noite Vai durar até as 4 da manhã Aí possivelmente do dia 5 Nossa, que loucura Mas enfim Deixa eu tá vindo aqui, então Tá, é bonito Eu já gravei essa parte aqui No vídeo passado Então Eu já sei mais ou menos o que tem aqui Ali é o palco Né? Se eu não me engano A gente vai aparecer umas paradas aqui pra gente Esse main plataforma Ah, Obislai Ah, Island É esse aqui, hein Ó, também tem essas dancinhas muito loucas, velho Aí, fui pra Obislai Vamos tá tentando pegar essas paradas Esses itens aí Ó, a galera que falou no chat sim Já recebeu o jackpack Beleza David Guetta Chegamos Boa Se prepara, hein, Mila Que eu aqui Sou muito bom No parkour, velho Mas enfim David Guetta Pra onde que a Lila tá? A Lila tá? A Lila sumiu A Lila sumiu Tá, eu vou pra cá Tá, a gente Eu acho que tem que subir pra cá Tem que subir Tem que fazer que parkour, velho? É esse aqui? Se for esse aqui É muito fácil Checkpoints Start Ah, não A gente nem começou o parkour ainda Ó, deixa eu coisar aqui Pra eu fazer checkpoint Agora eu vou começar o parkour aqui Start Ob Beleza A gente tem que vir aqui Checkpoint Retard E aí, o que eu faço aqui? Tem que subir? Ah, vai começar agora Vou tá diminuindo o gráfico, galera Só pra não Pra mim ter mais Pra ficar mais liso Por assim dizer, o jogo Né? Mas enfim Isso aqui a gente tem que fazer o quê? Tem que desviar dos meteoros Uma parada assim? What? Eu tomei uma meteorada Na cabeça, velho Me acertaram o meteoro, velho Ah, dá pra ver os meteoros chegando Pera aí, então Pera aí, pera aí Tá, onde não tem parede É perigoso, né? Os meteoros pegarem a gente Uou Quase que o meteoros pegou eu, hein? Moleque Tá Vou ficar aqui do lado Um pouco pro lado da parede Porque aí não tem... Ai! Não! Nossa, velho Nossa, eu fiquei na pontinha Nossa, que medo Pera aí Opa Ah, não Mentira Nossa, eu tô muito bom Não, eu tô muito bom Tô muito bom Não queria nem falar nada Ô, ele me segue, velho O que que é isso? Que meteoro roubado? Ele tá me seguindo Tá Eu acho que a gente... Era esse o parkour? Ok Ahn... Tem uma casa aqui Não tem nada Outra casa Ah, não, velho O parkour... Nossa, nem começou o parkour ainda Nossa, é mó difícil, cara Olha por aqui Tá Nossa Tá, pera Ó Ah, não, velho Tem meteoro ainda que fica batendo na gente Não Meu Deus Bom, galera Eu vou ficar fazendo esse parkour aqui Junto com a Nila aqui, velho Pra gente tentar pegar o item aí E o seguinte Agora que você já sabe como que faz pra pegar o item Cara, vai lá e resgata logo essa bagaça Antes que ela some do jogo Beleza? Mas enfim Ai, ai, ai Ah, é só subir aqui Beleza Mas enfim, rapaziada Big beijo Tamo junto E até o próximo vídeo Consegui Consegui? Ok Deixa eu só ver o que tem aqui O que tem aqui? Ah, é muito grande, velho Ah, é muito grande, velho Eu tenho que ir pra cá também Parkoura gigante, galera Também será fácil Mas enfim Beijão Tchau 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 Obrigado.